Mudar de tom tem sido uma dor de cabeça para a grande maioria dos músicos, principalmente para quem está passando da fase de iniciante para intermediário. Tem muita dúvida de como mudar o tom corretamente. Isso atrapalha, porque é super necessário o músico saber mudar de tom, porque nem sempre aquela tonalidade vai servir para o cantor A, para o cantor B ou até mesmo para você. Às vezes o tom original ficou muito alto ou ficou muito baixo, você precisa mudar de tom e saber mudar de tom rapidinho. Principalmente nos ensaios, você não tem tempo e a música não ficou legal naquele tom, você tem que mudar na hora. Então o músico tem que ter essa agilidade, essa técnica. Então eu vou passar umas dicas aqui, para vocês conseguirem mudar de tom rapidinho. Então vamos lá para a aula, que realmente a aula hoje está muito legal, está show de bola. Olá músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui ao meu canal. Não esqueça de dar uma força aqui para a gente, curtindo lá embaixo, dando um like, compartilhando também com a galera. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Muita gente tem dificuldade para mudar de tom, porque realmente acaba pensando errado. Ele acha que tem que decorar aquela sequência para mudar de tom e isso não funciona, porque realmente a música é muito vasta, muito grande e tem várias tonalidades. Então você não pode decorar o acorde. Você tem que entender que tem uma maneira correta de você entender essa mudança de tom. E eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, usando o campo harmônico e também dando umas dicas aqui em cima disso, para você mudar de tom rapidinho e acabar com essa neura aí de não saber mudar de tom. A primeira coisa que você precisa saber é que toda música trabalha dentro de um campo harmônico, ou maior ou menor. Quando a gente começa a entender isso, já fica mais claro essa mudança de tom. E mesmo que o acorde seja um acorde mais bonito, mais elaborado, ou mais difícil até de ser feito, mas ele está dentro do campo harmônico. Esse é o primeiro passo. Você sabendo isso e entendendo que o campo harmônico tem os acordes maiores e menores, os graus já certinho, a música também trabalha em cima disso. Então o macete está em você trabalhar em cima dos graus, que eu vou ensinar para vocês aqui. Entendendo isso, você consegue mudar de tom qualquer música. Mesmo que ela esteja com os acordes mais difíceis, você vai por esse caminho e com certeza você consegue mudar de tom. Primeiro nós vamos trabalhar em cima do tom maior e depois no finalzinho da aula eu vou dar alguns exemplos aqui em tonalidade menor. Que acontece em algumas músicas, então é importante o músico saber mudar de tom tanto no maior quanto no menor. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de decorar os acordes, senão você não consegue mudar de tom. Por exemplo, eu estou no Dó. A música fez Dó, ela fez Ré menor e fez Som. Você não pode trabalhar em cima do Dó, do Ré menor e do Sol. Você tem que entender que o Dó aqui é o primeiro grau do campo harmônico, o Ré menor é o segundo grau e o Sol é o quinto grau. Marconi, como é que você sabe que é primeiro grau, quinto grau, terceiro grau, quarto grau? Por que você tem que pensar no campo harmônico? O campo harmônico tem o primeiro grau, falando de maior. O primeiro grau é sempre maior, o segundo é menor, o terceiro é menor, o quarto grau é maior, o quinto grau também é maior, o sexto é menor e o sétimo grau é menor e tem a quinta diminuta. A gente geralmente utiliza com o sétimo também para ficar mais fácil, mas é poucos os acordes. Então se você guardar essas estruturas do campo harmônico aí, do primeiro ao sexto, você já muda de tom. Então por exemplo, eu tenho o Dó, um tom depois é o segundo grau que é menor, sempre vai ser assim, um tom depois. E o quinto grau, ele é maior. Nesse caso aqui, começando aqui na quinta corda, olha o macete aqui, o quinto grau vai estar sempre em cima, que é o Sol. Então quem seria o quinto grau de Ré? Eu estou no Ré agora. O quinto grau é o Lá. Então eu consigo mudar de tom mesmo não sabendo o nome. Porque isso com o tempo a gente vai aprendendo. Com o tempo de estudo, o importante é saber o grau e a distância do intervalo. Esse é o macete. Então ó, primeiro grau, segundo grau menor, quinto grau. Agora eu vou mudar para o tom de Fá. Pegando essa cadência aí de Dó, Ré, Menó e Sol, começando agora na sexta corda, o Fá. Então eu preciso entender aonde estão os graus começando aqui na sexta corda. O primeiro, o segundo é um tom depois e vai ser sempre menor. Porque era menor lá, eu fiz menor. Certo? Agora o quinto grau dele, partindo aqui da sexta, ele está sempre embaixo do segundo aqui. Ele está aqui. Que é o tom no caso. Certo? Você pode também achar o quinto grau partindo aqui da sexta, descendo para a quinta e aumentando um tom. Ou você acha o quinto grau. Se aqui é o quinto grau, automaticamente aqui é o quarto grau. E assim você vai tecendo esses graus e você não esquece mais para mudar de tom. E com isso você vai aprendendo aonde estão os graus do braço do violão ou da guitarra. Se você estudar dessa forma, você muda rapidinho o tom. Então, mudando de tom para o Fá. Primeiro, segundo, quinto. E com o tempo você vai absorvendo e vai entendendo que o quinto grau de Fá quem é? É o Dó. Você vai aprendendo com o tempo. Não precisa correr para aprender isso. O importante é estudar a distância dos graus. Então, eu vou mudar de novo essa cadência que é o primeiro, o segundo e o quinto grau. E vou colocar agora em Ré. Então, eu vou lá para o Ré. Vou começar aqui na quinta. Só que eu posso também colocar as sétimas para melhorar a música. Então, no campo harmônico, quem leva a sétima maior... Olha só aqui. Rapidinho, dica. É só o primeiro e o quarto grau. Então, nós estamos fazendo o primeiro, o segundo e o quinto. O quinto grau é maior, mas a sétima é menor. Então, é só fazer um desenho com sétima aqui. Então, eu tenho o primeiro, Ré. Faço com Ré, com sétima maior agora no desenho. Mas continua sendo maior. Isso que é a dica aí. O campo harmônico não muda. Ele é maior. Mesmo que eu melhore esse acorde. Coloque nona, coloque sexta. Mas ele continua sendo o acorde maior. Eu quero melhorar e já mudando de tom. Então, o segundo grau é um tom depois e é menor. E em todos os graus de campo harmônico, ele tem sétima menor, com exceção do primeiro e quarto, que é sétima maior. Então, mim menor com sétima. A mesma distância. E o quinto grau aqui, eu troco o Lá, que seria o Lá, eu boto com sétima. Mas é a mesma distância. Mudei de tom. Então, só aqui, nós conseguimos mudar para três tons diferentes usando a técnica da distância. Agora eu vou dar exemplo em cima de uma música. Para a gente mudar de tom em cima de uma música que todo mundo conhece. Por exemplo, a música do Roupa Nova Linda. Ela começa no Dó. Ela é até um pouco alta para cantar, mas só como exemplo. Começa no Dó, ela faz Sol, depois faz Lá menor, depois Fá. Então, não adianta a gente gravar os acordes, porque a gente não vai conseguir mudar de tom. Você precisa saber o grau. Você já sabe. Primeiro, quinto grau. Você conhece aqui o quinto grau. Então, já sabe que fez primeiro, quinto grau. E depois do quinto grau, um tom depois é um sexto grau. Menor. Então, a música fez primeiro, quinto e sexto grau. Depois fez o quarto grau. Por quê? Vem antes do quinto e um tom depois antes do quinto é o quarto grau. E é maior também o acorde. Lembra do início? Primeiro, quarto e quinto grau são maiores? Primeiro, quinto e quarto grau. Então, depois do quinto grau, vem o sexto grau, que é menor. Então, você pensa no grau em música rápida. Linda, só você me fascina. Eu quero... Pô, ficou alto e tá alto realmente. Eu quero mudar de tom. Eu quero fazer no Sol, para ver se melhora a minha tonalidade. Eu vou trabalhar com os graus. Primeiro grau. Ele fez quinto grau. Onde tá o quinto grau? Descendo aqui para a quinta e avança o tom. Achei o quinto grau. Ó, o primeiro, quinto. E o sexto grau é o tom depois do quinto. É menor. Já muda de tom. E o quarto grau, ele é maior. Tá do lado do quinto aqui, voltando um tom. É maior. Uma dica aqui também. O quarto grau, começando aqui na sexta corda, vai estar sempre embaixo dele. Então, aqui é o primeiro. O quarto grau tá aqui. É o maior. Pode ser com o sexto maior, com nona, mas ele continua sendo o quarto grau. Então, vamos lá. Linda, só você me fascina. Aí fica melhor pra cantar. Eu não sou cantor, mas só como exemplo. Viu a diferença? Já troquei de tom. Viu? Que o bacete está em não decorar, e sim trabalhar em cima dos graus e da estrutura do campo harmônico, você consegue entender. Então, você que é guitarrista, que toca violão, você tem que saber os graus no braço do instrumento. Sabendo isso, você muda de tom sempre. Então, é importante você atentar pra esse detalhe aí. Agora, eu vou passar um exemplo, que a música tem um ataque antes de começar a música. E a gente precisa também mudar de tom esse ataque. Então, é a mesma coisa, é só trabalhar com os graus. Alabama, só o início. Só isso. O que foi feito? Ele fez o Dó, como acorde, Fá, quarto grau e quinto grau. Quinto grau está aqui, lembrando que o quarto grau está sempre em tom atrás do quinto. Então, primeiro, quarto e quinto. É só a gente trabalhar com esses graus. E o ataque? Ele começou no quinto grau. Ele fez esse desenho aqui. Ele fez quinto, sexto e sétimo, como ataque. Caiu no primeiro grau, quarto grau e quinto grau. Olha só a velocidade um pouquinho mais rápida. A lá, bamba. Mas eu quero mudar de tom esse ataque também. E os acordes, os graus. Então, primeiro, quarto grau, quinto. E ele começou o ataque no quinto grau. Então, eu quero mudar pro Sol. O quinto grau está onde? Se o quarto grau está embaixo, lembra daquela dica? O quinto grau está aqui, que é o Ré. Então, os acordes seriam, botando em cima dos graus. Primeiro, quarto e quinto. Como é que é o Ré, eu posso fazer o Ré aqui também, se eu quiser. Eu já sei que é o Ré, então dá pra fazer. O ataque, eu começo no quinto grau. Onde é o quinto grau? Esse aqui é o quarto, quinto grau. Então, ó. Já mudei de tom. Ó. Já mudei de tom. Então, é uma questão de entendimento de graus e da estrutura do campo harmônico. Aí fica fácil trabalhar em cima das estruturas. Mesmo que você precise mudar pra um tom diferente, um Ré bemol, por exemplo. É só usar os graus, porque a gente não precisa decorar os acordes. Então, eu quero mudar pro Ré bemol. Então, eu tenho o Ré aqui. O Ré bemol está aqui. A tonalidade que ficou melhor foi aqui, o Ré bemol. Então, eu tenho que mudar essa música pro Ré bemol. Então, o quinto grau está aqui em cima. E o quarto grau está aqui. Só usar a mesma distância. E o ataque começa no quinto. A mesma coisa, ó. Já mudei. Então, não é difícil quando a gente trabalha com os graus, tá bom? Só assim, dando uma recapitulada aí. Então, o macete está nos graus e nas estruturas. Sempre. Então, pega essa dica aí de você trabalhar com aproximação. Eu estou no primeiro grau, então, sempre na frente é um tom. É o segundo e depois a terça também. Então, sempre vai acontecer, ó. Segunda e terça. Em cima, eu tenho o quinto grau. Se eu achei o quinto grau, o sexto grau é na frente um tom menor. E um tom atrás é um quarto grau maior. Então, essa é a regra. Eu posso estar no Dó. Se ele for o quarto grau, na minha frente eu teria o Ré, que é o quinto grau maior. E depois o sexto grau menor, tá? É só seguir essas regras aí que vai dar certo, tá? Agora eu vou dar um exemplo aqui. Alguns exemplos aqui de tonalidade menor também. É o mesmo processo, só que eu vou mostrar na prática como funciona na tonalidade menor também. Pessoal, rapidinho aqui na aula. Você que está precisando melhorar o seu instrumento, quer aprender harmonia de verdade, quer estudar, quer ficar fera da harmonia. Eu preparei um curso de Harmonia 1 Popular com 36 aulas em vídeo. Material em PDF, bônus de estudo. Eu dou assessoria dentro da plataforma também. A galera faz perguntas lá, a gente conversa, eu respondo, ajudo, dou assessoria. Muito legal. O curso está bombando, você está com uma centena de alunos. Então, você não pode ficar de fora desse curso. Você gosta e quer aprender harmonia, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo na descrição o cronograma, o link. Dá uma olhadinha no cronograma das aulas e você vai ter acesso ao valor também. Em cima daquele valor, você que é inscrito aqui no canal, ainda tem 50% de desconto, tá? É só colocar o cupom 2024Marconi50, tá bom? Não esqueça de colocar o cupom 2024Marconi50 e você ainda consegue pagar em 10 vezes, sem juros, com esse link aqui. Então, oportunidade de ouro, tá bom? Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou colocar na descrição aqui o link e também fixado nos comentários. E no meu site também você tem acesso a esse link, só que você não pode esquecer de colocar o cupom, tá? Então, não perca a oportunidade de realmente estudar em um curso de harmonia top, tá bom? Gente, um forte abraço. Vamos voltar para a aula, que a aula realmente hoje está show de bola. E aí, pessoal, está gostando? Então, dá uma força aqui para a gente, curtindo, dando um like lá embaixo, compartilhando, se inscrevendo, se você não é inscrito, tá? E ative o sininho também. Voltando para cá, o tom menor, ele não é diferente. Claro, você tem que conhecer o campo harmônico menor também. E se você tiver alguma dúvida de campo harmônico menor e quiser dar uma olhada, eu vou colocar um vídeo aqui embaixo, onde eu explico melhor sobre o campo harmônico menor, tá? Mas, aqui na prática, é a mesma coisa. Você conhecendo os graus, o quarto, o quinto, o primeiro, você também muda de tom com facilidade. Então, por exemplo, a música fez sol menor. E fez dó menor. Depois, fez ré com sétima. Voltando para sol aqui menor, que é um tom menor. Então, o que ele fez? A mesma coisa, só que ele fez menor. Primeiro grau, quarto grau, só que você vai fazer menor. E o quinto grau com sétima. Ele fez com sétima? Você faz com sétima também. É só copiar os graus e a distância. Então, tocando, ó. Aí, pô, ficou muito alto, ficou baixo. Se você quer trocar o tom, eu quero mudar para ré menor. Então, vou começar no primeiro. O quarto grau, ele tá o quê? Um tom atrás e uma corda acima. Aqui tá o quarto grau, só que é menor. Então, primeiro grau, quarto grau. Depois, fez quinto com sétima. Então, se é só avançar um tom, só seguir essa regra, ó. Aí, mudou de tom já. Então, não tem dificuldade. A ideia é você trabalhar com os graus. Claro que exige um pouquinho de tempo em casa. Você pegar uma música e tentar trocar de tom. Tudo isso vai melhorando. Você vai entendendo esse processo todo. Mas não é difícil quando a gente realmente coloca essa visão aí em cima dos graus e da estrutura. É tanto do campo harmônico maior, quanto do campo harmônico menor. Tá bom? Então, dá uma estudada nisso aí, firme. Tem muita coisa pra estudar, mas é fácil, né? Claro que tem que ter paciência. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldades. Mas estude com calma que vai dar certo, tá bom? Pegue lá o primeiro exemplo, o maior. Depois faça no menor. Pegue uma música que você goste e tente trocar de tom com essa ideia. Eu tenho certeza que você consegue. Mas tem que estudar em casa, né? Sempre lembrando que no meu canal aqui eu boto o dever pra casa. É pra estudar, tá bom? E você quer ser um bom músico, você tem que estudar. Se você quer realmente aprimorar, depois tem que estudar harmonia. Estudar improvisação. Estudar uma série de coisas, né? A gente tem que entender que pra gente ficar bom em qualquer coisa que a gente quiser fazer, a gente precisa estudar, certo? Então, gente, já não esqueça de dar uma força aqui pra gente. Curtindo lá embaixo. Dando um like, né? Compartilhe também com seu amigo essa aula que tá precisando estudar, essa matéria. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Bate papo comigo aqui. Vamos aprender juntos, tá bom? Gente, um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser.